Boa noite a todos, meu nome é Sidney Xavier, sou médium sacerdote de Umbanda e sou responsável pelo canal Acha Me Apovo, sou aqui de Tracena, interior de São Paulo, estamos aqui mais uma vez, pra bater um prazo, pra falar de Umbanda, pra falar de tudo aquilo que a gente gosta, né? E hoje, hoje a live vai ser uma live bem leve, uma live tranquila, bem sossegada, vai ser, se Deus quiser, abençoada, já tem gente no chat aí esperando, já tem gente no chat aí ansiosa em saber quem vai participar, quem vai estar junto, e olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hoje a live vai ter gente bem legal, gente que gosta do assunto, gente que tem conhecimento, e eu queria também, antes de começar, né, agradecer as pessoas aí que estão se inscrevendo, que estão se inscrevendo, que estão dando esse modo de confiança no canal, que estão apoiando a gente sempre, tá? Gente, valeu, muito obrigado. Bom, vamos lá. Esse aqui é revelação, ele vai chegar de mariozinho. Nosso irmão Vinícius, né, Vinícius? Boa noite, meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos, sua benção, meu pai, que o Shalá nos abençoe, que possa trazer uma noite de tranquilidade, de conhecimento e de paz profunda, que é isso que a gente está precisando nesse momento. Que o Shalá te abençoe, meu irmão, vamos falar de errei, vamos falar de criança, vamos falar de criança, se a gente consegue fazer o que a gente sente quando a gente vê uma criança perto da gente, com esses espíritos iluminados, né? Essa coisa tão singela, quando chega perto da gente, a gente vê a cabeça, hein? Vamos falar de criança. É uma energia maravilhosa, é uma energia maravilhosa e já paira a paz quando falamos sobre beijada, né? É isso aí. E é uma sabedoria muito grande, né? E falando em sabedoria, eu vou chamar mais um outro irmãozão aqui, aquela sabedoria profunda, era um bando com amor, assim, grandão também, igual a gente, nosso irmãozão Marcelo. Marcelo, vem aqui, eu vou falar de bando. Boa noite. Boa noite pra mim. Prazer estar aqui com vocês e, ó, hoje eu estou de rosinha. Eu botei meu rosinha em homenagem aos seus alheios, né? O pai, Cid, ele também, eu não souberto ali do rosinha, né? Em homenagem aos alheios, viu? Hoje eu não abençoe a todos, a todos os pais que vão participar hoje e o irmão Vinícius, né? Aqui da nossa live de hoje. Nós dois aqui como médios, só ficamos mais tranquilos. Eu diria até como... Eu vou falar uma coisa legal, vou ligar uma resposta nas costas aí. Exemplo de excelentes médios. Obrigado, pai, obrigado. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. E pedir a benção aqui a todos, né, que estão assistindo a gente, né? Que estão prestigiando. Olha, o pai, aliás, é, meu povo, já entrou aqui, ó. Um bando de estudo. A gente não se abençoe a todos, Marta Abus, Solange e Rafael a todos. Oxalá abençoe, né? A gratidão aí por acompanhar as nossas lives aqui no canal do querido do pai, Cid, né? é uma pessoa sem palavras pra dizer como é o paialho, essa turma legal tô devendo uma pro Simples Axé, pro Simples o Simples Axé, também já me chamou aqui, é que semana passada eu tava impossível, com acinosite, garganta tudo pegado, até pensei que era Covid graças a Deus, eu acho que não era mas eu também nem fui atrás de fazer exame, porque eu melhorei, fui tomando a medicação, melhorei, aí falei quer saber, eu vou ficar fazendo exame eu vou tomar a segunda dose da vacina agora em agosto, no meados de agosto, então não tem necessidade de achei, de fazer o exame, graças a Deus foi tudo tranquilo mas o paialho tá falando de mim vai se, Diniz, vou tacar a palavra por favor vamos lá, não, o que é isso vamos chamar meu, tem um irmãozinho aqui é o curubinzinho, hoje ele vai dar de curubin das ervas esse aqui é entendido no negócio é o menino da Amazônia é meu irmãozão de sangue pai, Cleber vem pra cá, meu irmão curubin das ervas essa, mais uma, né? essa ficou boa boa noite, meus irmãos abençoa a benção de todos que pai, Oxalá nos abençoe, abençoe essa nossa noite que ela seja leve, pura como são as vibrações das nossas crianças, né? e como disse o irmão Vinícius acho que tá todo mundo precisando dessa leveza dessa pureza desse amor incondicional que a Ninho dos Verezes representa e nos traz nos chãos de terreiro, né? que bom tô muito feliz de poder estar aqui novamente com os meus irmãos olha lá, olha lá o pai, o pai ali já causando aqui na live é é é ele deve tá carequinha agora, né? é ele deve tá carequinha agora, né? mas senão mas o que aconteceu? eu vi que ele ficou carequinha o que aconteceu com o pai ali? pois é, então na live de ontem mas eu te vi é, olha eu pensei muito nisso, né? foi tema livre mas em determinado momento ele fez uma provocação ao vivo se acontecer tal coisa eu raspo a cabeça e você não sabe que 15 minutos depois eu pus a mão na cabeça e falei assim meu Deus, né? 15 minutos depois tava aí ao vivo ao vivo cara, eu falei pra ele assim pai ali esse vídeo vai ficar interno da memória o pessoal vai falar olha, tinha naquele tempo tinha uns caras que faziam isso aqui rasparam a cabeça ao vivo o pessoal era diferenciado o pessoal é eu vou falar pra você aí o pessoal o pessoal pega firme no negócio mesmo né? é legal mas é isso aí foi uma live legal ontem eu dei uma ontem eu não assisti não consegui assistir mas hoje eu dei uma passada lá já me deu like lá e o outro quem não tá inscrito fica aí os cabelos por favor quem não tiver inscrito no canal por favor eu achei meu povo tá de portas abertas aí pra pro pessoal que quiser se inscrever assiste a live deixa um likezinho que isso aí fortalece mais o canal né? o canal tá com tá com tá com uns planos bacanas aí e a gente tá querendo fazer os negócios bem pensado aí então se vocês fortalecerem o canal se vocês deixarem na descrição aí às vezes um comentário uma sugestão a gente corre atrás e a gente tá querendo trazer o plano pra vocês né? bom vamos lá vamos dar um boa noite aqui pro pessoal Giovanni meu irmãozinho esse aqui é lá de São Paulo boa noite meu irmão que eu chamar que te abençoe Solange Sol que eu chamar que te abençoe essa daqui manda aprender manda soltar hoje é dia de patroa é é é é é é é é legal é vamos lá Solange de novo já compartilhei aqui no Facebook aqui a nossa live e aí quem tiver na live também se puder dar uma compartilhada aí por favor ajuda a gente aí compartilha no Facebook compartilha no no WhatsApp né isso Instagram Instagram e puder ajudar a gente e a gente na medida do possível vai ter ajuda com vocês aí vai respondendo alguma coisa que a gente souber a gente vai falar o que a gente não souber se caso acontecer de um dos quatro não a gente anota numa próxima oportunidade se Deus quiser a gente está esclarecendo aí ou está tentando responder a pergunta que foi feita e a gente não conseguiu mas vai dar tudo certo aí pai aqui ó estão perguntando pai Cid quais as vossas experiências com os erês quais as nossas experiências com os erês rapaz eu tenho um bem interessante aqui viu nós vamos nós vamos nós vamos deixa eu só dar a Maury Júnior boa noite meu irmão que o Chalá te abençoe te proteja te ilumine que abençoe a sua esposa a sua filhinha vai dar tudo certo meu irmão você pode ficar sossegado que uma porta se feche a outra se abre com muito mais é é muito mais força uma luz bem intensa pode ficar com tudo que vai dar se Deus quiser é a Val boa noite Val que o Chalá te abençoe vamos lá Eliane Pereira que o Chalá te abençoe passou esse daqui é gente boa esse é gente filhíssima Marcelão olha aqui olha aqui o homem que o homem que corta o cabelo ao vivo boa noite padrinho sua bênção Marcia Bussi boa noite boa noite irmã só de novo aqui vamos lá pessoal aqui tá se cumprimentando vou dar uma corredinha com o chat gente vamos lá erê alguém quer falar tem alguma pergunta direcionada bom vamos lá o que que é o erê para cada um de vocês o que significa a energia a energia do erê na incorporação de vocês na incorporação vamos falar de incorporação primeiro aí depois a gente vai falando do caso da entidade né da ligação vamos falar um pouquinho da história mas o que significa quando você incorpora qual que é a sensação que você tem o que que ele passa para você e depois da incorporação como é que a gente se sente e quem quiser falar o nome do erê que eu vou embora porque eu tenho certeza que todos vocês que eu vou embora eu vou aqui passando o chat bora lá quem quiser falar toma a palavra e fala o nome ô os caras já botaram o ministro já perfeiou o dedão pegou aquilo do outro lado depois dos médios primeiro o pai antiguidade foi então eu entendo e percebo a linha dos erê como a faixa vibratória uma das mais elevadas se não for a mais elevada de toda de toda a nossa linha de trabalho né eles representam o que tem de mais lindo que é a inocência a pureza a leveza é o amor é o carinho a simplicidade né é o ingênuo do negócio tem uma olha o Thiago aí começou mestre dos matos olha lá e teve uma experiência muito legal minha mãe no começo dos nossos trabalhos lá em 1900 e corinha e alcançou uma graça com o Tereza e ela fez uma promessa de fazer sete anos seguidos de oferendas para crianças carentes eu me lembro que a nossa nossa primeira a nossa primeira festinha tinha 150 pacotinhos no sétimo ano nós entregamos 3 mil pacotinhos de doce e brinquedo para as creches que tinham próximos ao centro e mais algumas que a gente teve que correr porque era muita coisa e aí vinha a gente chegando e pedindo e eu vou dizer assim eram noites e noites de trabalho porque não é fácil vocês todos que fazem também algum tipo de homenagem sabem como é complicado o CIG não é fácil você tem que montar uma linha de produção o negócio os irmãos todos de preceito todo mundo de branco espalhando a toalha branca e a linha de produção mas olha é maravilhoso maravilhoso eu queria só fazer uma só fazer uma observação porque eu fiz parte então é assim fazendo 3 mil pacotinhos não sei quantos tem muita história tem muita história mas a quantidade de médium de dentro da casa era bem pequena a gente não sabe da onde aparecia tanta coisa era impressionante éramos 14 nós chegamos a 14 médiums mas nessa época ainda não tinha era o começo nós éramos meia dúzia mais os aí cada um levava a namorada que não sei o que depois virou tudo médium era a namorada mas não gostava da religião alguns anos depois estava todo mundo vestindo branco aí ficou uma grande família realmente legal e qual é o nome do Herê Cléber? meu Herêzinho é o Gabriel Gabriel ele veio meu filho se chama Gabriel mas o Herê chegou muito antes dele não sonhava nem ser pai e nossa ele é muito especial que legal né cara então depois eu vou contar depois a gente conta uma historinha ou outra de Herê que eu acho que é bem interessante né a live idiota foi de cara foi né meu irmão eu tô sabendo será que estão reclamando aqui de eco será que tá dando eco depois que o Cisney fala dá um eco dá um retorno vê se tá mutado o outro microfone pai eu vou fazer o seguinte meu irmão peraí tem que zerar o microfone do computador isso mesmo ou o som né o o fone né sem alto-falante se mutar o alto-falante muta o alto-falante também no no YouTube que eu acho que resolve e aí melhorou ó vamos ver se o pessoal responde então um pequeno eco será que melhorou gente responde aí no chat por favor pra gente saber acho que ninguém falou nada vamos seguindo né quem vai agora Marcelo Vinícius escolhe aí tira para o ímpar vamos lá Marcelão para o ímpar o Erê o Erê o Erê do Vinícius está aprontando que ele só está no dedo né para lá para cá para lá é o Erêzinho dele está assim vai tio vai só que joga a balinha vai tio vai tio Então é isso, é o que o pai Kleber está falando, eu vou falar o Ere é assim ele demonstra aquela alegria aquela coisa festa, alegria, brincadeira descontraído, tem uns mais chorões que descem chorando tem outros que descem com uma fome assim absurda e fome de doce e de beber Guaraná então parece que eles querem comer o doce do mundo inteiro tão faminto, sempre faminto e muito brincalhões mas vejam, a gente não pode ter uma falsa percepção uma falsa ideia do Ere embora eles se apresentem como infantis como crianças aquela coisa, isso é apenas um arquétipo do espírito ali você pode ter um espírito muito velho com inúmeras vivências carnais um espírito com muita sabedoria só que a energia dele e como o pai Kleber disse é um dos mais elevados possivelmente um dos mais elevados espíritos da Umbanda só que ele se apresenta se afiniza com o que? com essa energia com essa linha de trabalho então esse espírito vem trabalhar nessa linha de trabalho com essa energia com essa vibração e com esse arquétipo de brincadeira infantil e a forma que eles usam a brincadeira de descarregar o consulente desarmar o consulente para que eles possam trabalhar o erê que eu trabalho é um curumim é um peninha tá é uma honra de trabalhar com esse erê e ele tem uma brincadeira que ele normalmente faz com os consulentes ele pega a mão do consulente e fala agora você vai para trás e vem para frente e ele também vai para trás e para frente e fala vamos fazer a gangorrinha no que ele está fazendo essa chamada gangorrinha coisa linda lógico linda que ele vê limpando quer dizer ele não faz puxada não, não faz de forma explícita ele não faz mas na brincadeira dele que é um trabalho muito sério parece brincadeira mas na realidade no fundo no fundo não é é que infelizmente nem todos os consulentes estão preparados para ver um erê se manifestar de forma diferente disso na realidade ele vai chegar no centro de um bando mas é festa de erê eu estou vendo o médio andando falando normal como gente grande infelizmente o arquétipo existe mais para consulência do que propriamente para os médios e para aqueles que são umbandistas e eu conto aqui uma uma experiência sobre que eu passei e logo no começo da minha jornada na minha caminhada quando eu estava desenvolvendo na Umbanda e aí veio o erê e aí fica aquela coisa mas sou eu ou é o erê sou eu mas é o erê gente eu desenvolvi tem mais ou menos uns 10 anos 10, 11 anos eu tenho 53 anos então eu tinha 40 e pouco vocês imaginam eu na hora que o erê foi embora ele deu uma cambalhota para trás não é uma cambalhota para frente uma cambalhota para trás e eu sou meio gordinho não tenho nada que possa fazer esse tipo de coisa mas beleza porque eu estava naquela coisa sou eu ou erê sou eu ou erê porque eu sou médio consciente praticamente 100% consciente sempre fui e não tenho a menor vergonha de dizer isso no que me deu a cambalhota as minhas que estavam no pescoço caíram detalhe elas caíram em formato de um coração agora você perguntou para mim qual é o ponto riscado do meu erê um coraçãozinho com a flecha com a flecha lindo 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 só um comentarzinho para ilustrar aqui no nosso terreiro a gente em gíria de erê a gente evita deixar os médios com guias porque a quantidade de guias que quebra é uma coisa pelo amor pelo amor de mim vem cá me dá licença porque assim depois tem convicção de novo não olha uma duas não vou tirar as guias porque senão a probabilidade de quebrar aumenta muito né mas pai agora agora ó ó agora vamos 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 chegou a ver bora 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 é não vou deixar vocês falarem eu estou aqui aprendendo ó lá vem ele ó não o que eu acho muito interessante porque falar de beijada é falar da tria de umbanda né caboclo preto velho e criança é falar da nossa raiz do fundamento da umbanda então o que o pai Kleber falou e corroborado e tal a ideia a ideia da pureza da energia ela é tão interessante porque isso é visto em todos os terreiros de umbanda e o que é mais interessante que essa pureza ela é uma interseção de todas as energias dos orixás uma criança espiritual né não vamos falar de criança vamos falar de beijada em si beijada ela pode trabalhar tanto na linha de Omulu trazendo saúde o que o pai Kleber falou sobre a fartura de Oxóssi nos saquinhos de Cosme Damião a gente pode falar de abertura de caminhos de Ogum a gente pode falar na pureza de Emanjá de Oxum eles trabalham em todas as linhas então essa beleza de caminhar essa beleza de transitar por todas as energias porque é uma energia leve uma energia que se adapta a qualquer linha de trabalho e essa questão da gente não confundir é muito importante porque a gente tem que desmistificar algumas coisas na Umbanda é necessário isso a criança quando ela vem ela quando vem no intuito de brincar ela não vem no intuito de necessariamente ser uma criança como da Terra ela vem trazer a felicidade para o consulente e a felicidade para o médium que é num sorriso que é numa brincadeira que é numa gangorra fazendo essa puxada mas ao mesmo tempo o consulente está ali e não está nem prestando atenção que ele também está sendo descarregado e ele está rindo ele vai sair dali muito melhor eu brinco uma vez e sem falar de criança puxando para preto velho e a Umbanda ela tem disso uma vez um preto velho falou para mim assim sempre me perguntam se tem alguma demanda aí eu falo assim não tem não meu filho não tem não meu filho 10 correntes 20 ervas e vamos continuar por quê? exatamente se tinha acabou para quê? para trazer uma leveza para o mental daquele consulente então quando a gente vê a criança a criança é exatamente isso ela é a leveza espiritual ela pode trabalhar inclusive e como foi o caso da minha avó a minha tia ela não ela não engravidava de jeito nenhum e veio a criança dela caboclinho da mata e falou olha vocês vão ter que tirar aquele bicho que vocês criam porque é ele que está dando problema e minha tia tinha um coelho no momento que tirou o coelho descobriram depois os médicos que ela tinha adquirido uma bactéria decorrente do coelho e aí ela engravidou logo depois olha só olha a energia de Oxum aí olha a energia da procriação chegando a criança ela trabalha em todas as linhas ela trabalha em todas as linhas pelo grau de evolução e pela pureza espiritual é claro que na montagem de proteção de ambiente proteção espiritual ela se torna ela não está tão à frente mas tirando essa linha de proteção de guarda que normalmente é cabeçado por Exus e por outras tantas falanges mas as crianças espirituais os cerezas e beijadas ela transita por todos estes locais então falar de beijada é falar de tudo é falar sobre toda a essência da Umbanda essa grande miscelânea eu trabalho com o Joãozinho da beira da praia e logo quando ele veio a primeira vez ele pediu uma guia e pediu a contagem das guias com coxinha e tal e eu quando terminou a pessoa me entregou o papel e aí eu fiz a guia quando eu cheguei terminei de fazer a guia a guia era desse tamanzinho assim aí eu tentava botar eu falei não tem cabeça nunca no pescoço ele errou coitado coitado dele aí eu falei vou deixar de lado vou deixar de lado deixei de lado não deixei aí quando teve a gira ele pediu a guia e aí a pessoa falou olha o seu médico não trouxe porque ela deve estar errada ele falou assim não, eu quero que traga a guia eu quero que traga aí eu levei aí ele pegou essa guia pra colocar aqui aí ela fica exatamente de ponta na minha cabeça certinha aqui e é coisa que ela trabalha é assim que ele trabalha e mais uma vez é a alegria que traz pro ambiente falar de criança criança espiritual nem costumo falar de criança espiritual de beijada mesmo eu acho que é tradução de alegria e de essência de pureza essência da humanidade eu vou pedir licença eu já volto vou traduzir uma coisa aqui pra ilustrar aquilo que o meu irmão falou pera só um pouquinho eu também já fiz a mesma coisa acabei de pedir pra minha esposa deixa eu só pegar um gancho do Vinícius tinha uma herê no nosso terreiro Vinícius que tinha uma herêzinha né no nosso terreiro né pai Cisne que assim as mulheres tinham um pânico de ficar perto dela porque de vez em quando ela falava assim e vai vir um aí a moça olhava assim como assim como assim dali dali 15 dias vinha a filha meu Deus tô grave olha cara eu vi isso o pai Cisne também viu isso cara ela tinha uma percepção que era fora do comum ela fez acho que umas 3, 4 vezes isso de dizer vai vir mais um herêzinha rapaz todo mundo vai meu Deus pode esperar né que vai vir era muito legal nossa aí você ficava pensando já voltei é que coisa linda essa tá a caráter aí como é que é é assim olha olha isso aqui olha aí desamata e um ele usa são dois pendurados e um ele solta e aí fica isso aqui olha que coisa maravilhosa a bagunça que esse que esse ser abençoado faz isso aqui meu filho é coisa linda é coisa linda eu não vou pegar o que é do Ricardinho não vai dar vai dar vai dar ele tem um Mickey ele tem um Mickey e ele chama de Milken Milken ele fala que é o Milken meu rato preto adora aquilo ali ele já tá com aquilo ali faz muito tempo porque a maioria dos brinquedos que ele ganha ele dá ele não se apega a nada agora esse Mickey que é um Mickey de perruça e a caneca dele ele tá a canequinha e o Mickey também na caneca deram o Mickey pra ele e aí ele não abre não fora o resto meu irmão e tem uma outra coisa que eu guardei dele eu já contei numa baixa uma historinha é um carrinho verde é um carrinho de um kinderone a Andréa deixa que tá assim na baixa ela vai ela continua não sei se tem o que foi então eu trabalho com o Ricardinho também cara é é muito bom a energia dele é muito legal ela renova a gente a gente acorda a gente volta né no trânsito a gente volta da incorporação com disposição a gente volta com leveza né a gente volta é sei lá cara a gente volta diferente a gente volta muito diferente a gente pensa melhor naquilo que a gente vai né então a gente volta até um pouco mais sensível sensível a tudo aquilo que falam a tudo aquilo que fazem né a gente tem um poder de percepção um pouco maior acontece comigo isso acontece o Ricardinho é e agora o problema dele é assim sabe eu acho que da maioria dos herês né porque as pessoas carregam consigo que as vezes a criança ou o espírito que está se manifestando na falange de uma criancinha ele vem ali e não é né e de repente ele fala tio quer que eu te ajudo as vezes a pessoa ela fala ajuda né tipo assim né e aí ele fala bom olha você está duvidando de mim então eu vou falar e aí meu irmão você pode pôr pode pôr tua cadeirinha num cantinho sentar escutar que ele vai falar coisa e se deixar você duvidar mais um pouquinho ele vai falar coisa que você nunca falou pra ninguém da sua vida então eles tem um poder assim de de entrar eu acho que o espírito ele é tão puro que ele chega a entrar no seu até no seu subconsciente ele vai falar coisas que você vai falar porra meu eu não tinha pensado nisso né muito engraçado assim e nunca duvide de um ele é uma linha é uma linha muito mal interpretada porque na nossa umbanda ainda eu não sei como é no terreiro de cada irmão mas na nossa umbanda nós não temos ainda bem desenvolvido a maioria dos terreiros não tem bem desenvolvido o hábito de iniciar a gira com uma palestra esclarecedora né pra pra conscientização dos consulentes e aí acontece a pessoa vê imagina um cidadão desse tamanho metro e oitenta cento e vinte quilos de cavoiar e bigode né com o chucaim na mão o outro né o outro né de barba e bigode com a chupeta já provoca naturalmente aquela sensação de riso né fica engraçado ver um homem zarrão né com um colar de chupetas né com os chucarinhos na mão e e mas eu tenho uma uma percepção com o trabalho eu não sei se os irmãos concordam é mas a linha de bejiz ela trabalha muito para o médium o estilo de incorporação a performance deste e está na minha leitura intrinsecamente ligada à necessidade do médium então a gente vai perceber erês um pouco mais introvertidos é porque o médium precisa daquele voltar para dentro de si você vai pegar erês mais saltitantes de uma energia que a gente parece que não acaba nunca né tem uma pilha infinita eu tenho até um material né não sei se a gente vai ter tempo aqui para fazer isso de análise erês de Ogum e aí você pega um, dois, três visita o terreiro e confirma poxa legal olha tem né uma um comportamento muito parecido poxa Eredi Oxum também tem alguma coisa desse nesse sentido não 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 acho que esse trabalho nunca vai se acabar porque não tem nem a pretensão disso mas enriquece e ajuda na orientação dos médiums compartilhar experiências essas vivências é muito legal eu não sei queria ouvir a opinião dos meus irmãos a respeito desse dessa minha desse meu entendimento aí eu sou sempre o último é eu vou começar vou começar assim você é para rodar de forma certa agora de baixo olha lá então vamos então vamos rodar assim vai eu Marcelo Vinícius e Cílio vamos lá tá bom vamos lá eu acho muito interessante porque o arquétipo do do Eredi ele muda conforme o Orixá que ele vem na na irradiação por exemplo eu sei que o Eredi ele está na irradiação de Ipeje que é o Orixá Gêmeos tá do Candomblé então nós temos Orixá Ipeje que tá não confundir Ipeje embora a gente chame de Ipejada não manda mas Ipeje são os Orixás Gêmeos do culto de nação e é esse Orixá que rege a linha dos Eredes que Eredi é brincadeira e no no Candomblé se fala do Xirei o Xirei é brincadeira de roda que é em sentido ancestral o sentido anti-horário é que se gira e o mais velho seguido do mais novo e assim tem toda uma ordem uma lógica então são os Ipejes esse é o primeiro Orixá que todos os Eredes respondem né vem nessa irradiação aí depois um Orixá ou outro a Márcia por exemplo o Penin eu sei que ele segue a irradiação de Oxum de Oxum e de Oxóssi Oxóssi porque ele é um Kurumi até o Pai Ali perguntou a diferença de Erede e Kanumi o Kurumi é um índiozinho na realidade ele se manifesta como Erede mas ele é um índiozinho então até aqui como eu mostrei pra vocês aqui é Penin o nome dele né e isso porque eu tenho uma forte influência eu não sou iniciado mas eu sou a Biã no Candomblé que tem uma forte influência do culto de nação e talvez por esta razão porque os Eredes no Candomblé aí já respondendo uma pergunta que foi colocada aqui no chat eles são a boca do Orixá eles é que falam pelo Orixá então o sujeito é iniciado e quando o Orixá quer dar um recado ele vem o Erede e o Erede então se manifesta e normalmente os nomes dos Eredes no Candomblé é Penin Trovãozinho Foguinho são nomes ligados aos Orixás um pouquinho diferente é por essa razão que eu eu acho que o meu Erede ele tem essa forte ligação razão da minha ligação com o culto de nação inclusive ele usa um tamborzinho gente que se eu tiver a oportunidade e houver tempo eu até conto a história de um Itam que depois olha que coisa interessante primeiro eu estava viajando para a Bahia vou contar rápido mas depois eu conto o Itam se houver tempo para falar mas vocês me cortam porque eu falo demais tem esse péssimo visto de falar e aí eu na Bahia eu estava visitando uma loja vendo as coisas e veio um tamborzinho tipo um atabaque só que daquele atabaque menorzinho pequenininho e aquela coisa não você vai comprar isso você vai comprar mas para que você quer esse negócio você vai comprar o que eu quero eu falei tá bom você não você não discute né entidade mandou você obedece fui lá comprei trouxe aí começou a usar aquela coisa tal e eu comecei então no terreiro que eu fazia a parte do grupo de estudos e ia expor e surgiu para eu fazer uma exposição a respeito de erê aí eu fui pesquisar e descobri um itam em que os erês fazem uso de um tamborzinho aí eu falei agora então tá entendido porque assim a gente nunca pode duvidar o que claro que a gente tem que tomar cuidado com os exageros né como foi dito aqui também no chat mas a gente nunca deve duvidar dessa comunicação da entidade se você tiver dúvida pergunte para os seus zeladores pergunte para o seu pai de santo ele vai saber te orientar e foi o que eu fiz falei mãe era minha mãe Rosane de Ansan aqui da da Moca né o terreiro onde eu me iniciei falei mãe meu ele pediu esse negócio o que é o que é o que é trabalhe com ele pode trazer só no final ela pedia para ele parar de batucar um pouco porque ele não parava de batucar o negócio falou menino meu filho você pode parar de batucar um pouco que os outros eles estão bagunçados e ele aí falando assim na irradiação dos orixás como ele é de Oxóssi ele vem pulando ele vem atirando flecha ele não pegou muito essa irradiação de Oxum né porque ele não chora né você vê alguns erês de Oxum né que vem na irradiação principal de Oxum chora chora ele chora milindra fácil né não é isso são muito milindros e milindram muito facilmente né e de Oxóssi é muito curioso né erê de Oxóssi é o mais curioso eu acho que de quase todos que eu tenho visto assim mas rapaz os bichinhos são olha coisa linda viu ele fica assim ó sempre na espreita né na espreita na espreita caçando caçando e são habilidosos a maioria deles são habilidosos também né tem eles são espontâneos são alegres são curiosos pra caramba mexem fuçam em tudo né é os que mexem em barra da saia de um que cutuca o pé do outro mas rapaz não para quieto né eu conheço eu conheço assim né viradinho viradinho assim né pai cisne você tá não sei de nada não meu irmão deixa eu ficar aqui o que é muito legal é que o Marcelo trouxe essa essa percepção do culto de nação e eu particularmente eu tenho não tenho muito distanciamento pouco conhecimento de candomblé tô aqui me deleitando com as informações dele é e o que é interessante que o lá no meu terreiro a gente consegue observar bem quem é o curumim e quem é a ibejada quem é a criança mesmo a gente consegue ver e não são muitos curumim na verdade são poucos eu acho que deve ter no meu terreiro que é relativamente grande né tem mais de 80 médios eu não consigo eu consigo identificar três ou quatro no máximo que tem essa essa energia muito forte de Oxóssi e consequentemente também eu acho que um pouco um culto de nação também talvez tenha mas eu vou trazer uma outra uma outra outra forma de ver as crianças espirituais né e aí eu trago um pouco do espiritismo no livro Tambores de Angola do 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 ele fala sobre é maravilhoso é um livro maravilhoso quem puder ler é um livro rápido fácil de leitura e ele conta a história não vou fazer a narrativa do livro mas ele conta a história de um de dirigentes espirituais atendendo uma pessoa né uma pessoa necessitada de um processo obsessivo e aí ele conta a história de um de um preto e uma preta velha que são os dirigentes da casa ele conversa o espírito Angelo Inácio conversa com ele ele é tipo um jornalista ele conversa e ele tem uma impressão daquele preto olha aí maravilhoso maravilhoso e é capa antiga hein pai essa aí é das antigas gostei é o que eu tenho também gostei gostei eu estou começando a ler ele gostei gostei é estamos aí então quando ele conversa Angelo Inácio conversa com o preto e a preta velha eles são pessoas esguias de meia-idade com o semblante mais novo e quando esses espíritos vão se aproximando dos médios dirigentes da casa Angelo Inácio narra isso eles se adaptam ao arquétipo de um preto velho se arriam mais se envelhece há uma mudança do corpo espiritual deles há uma mudança do seu perispírito e aí talvez o que é importante talvez a gente entender de beijada nem toda beijada ela é criança aliás ouso dizer que quase na totalidade não são crianças que desencarnaram como muitos pensam na verdade são espíritos de muita sabedoria de reencarnações múltiplas no bem e que por uma propriedade do perispírito que todos nós temos que é uma propriedade chamada plasticidade eles se adaptam a essa a essa forma espiritual a esse arquétipo de criança e vem para atender a nossa demanda porque na verdade eles só estão como crianças para atender uma necessidade nossa porque eles com certeza eles foram médicos foram gurus do Tibete foram mestres da teosofia foram representantes do culto de nação então eles mesclam toda essa energia se adaptam à energia se plasmam na energia espiritual de uma criança para atender uma necessidade nossa então não são crianças que desencarnaram como muitas vezes eu ouvi falaram assim uma criança uma mãe abortou uma criança essa criança voltou como um espírito de beijada na Umbanda não é isso é claro que pode ter um espírito que na última encarnação desencarnou como criança e possa vir com aquela roupagem espiritual mas isso não quer dizer que ela seja uma criança aliás é um espírito de extrema sabedoria e muito bem vivido então trazendo um pouco do culto de nação do irmão Marcelo junto com uma explicação espírita a gente já consegue tatear mais ou menos o que são as crianças da Umbanda o que é a beijada na Umbanda se você vem um pouquinho aí de canovel só para ter uma ideia a criança ela é portadora do orixá então ela é portadora da divindade no caso no canovel a criança ela é a sua consciência com a inconsciência do orixá então ela faz essa ponte e ela faz justamente essa ponte com o orixá pela pureza que ela tem né a gente sabe que assim também faz isso mas no canovelé principalmente no canovelé é isso ela é a interlocutora entre a matéria e o orixá e o regente no caso do ori né então agora falando um pouco de história disso aquilo né quem de vocês trabalha com sincletismo né de Cosme e Damião dentro do terreno ocultou um som o orixá e beijada né eu não sei como é que vocês falam o sincletismo é quase automático né é quase automático principalmente que eu que venho de uma banda bem tradicional bem antiga a gente faz né essa coligação o sincletismo com Cosme e Damião só pra você ter uma ideia no nosso tempo de terreiro não existia nem o conceito de Do-U que na verdade Do-U não existe a gente pegar na história não existe Do-U quando você pega o arquétipo da linha africana na verdade a palavra é Do-U é D-O-W-U é outra linha que é o Itam Do-U-U é W-U é W-U no final W-U W-U no final né e isso faz parte de uma das histórias né então assim eu ainda tenho né a imagem que tem no terreiro ainda vem do tempo que eu aprendi com a minha mãe e eu eu não mudei eu sigo como como a gente foi ensinado é é é é o gêmeos e o número dois então assim você quer manter a energia de ele dentro de casa põe dois vasos iguais dois potes iguais essas coisas todas tudo em par representaria a energia de IBG's né de quase um Damião enfim nessa linha de uma forma geral se o pai o pai sobre deixa eu só dar uma corredinha aqui no chat ó foi bem ó o bando de consciência tá dizendo aqui ó como o pai né o arquétipo não é essencial ou seja todo cuidado para o excesso que desviem do foco que é o trabalho é no caso aí isso daí pode ser prejudicial no terreno ele brinca trabalhando isso é fato que nem naquele vai e vem né que o é a gente associa como esse vai e vem desculpa da maneira que um quando a gente recebe no caso trabalha com o marinheiro né todo mundo acha que o marinheiro tá doidão e tal e não na verdade ele tá trabalhando na radiação no movimento que o mar faz né então esse mesmo movimento não no caso que o curumizinho né que o elezinho ele faz ele tá balançando a pessoa e tá mexendo com a energia dela né então ele tá fazendo esse trabalho que a pessoa pensa que ele tá até brincando de gangora mas na verdade ele tá fazendo um trabalho super bacana né aqui o próprio Tiago ele fala né que e é verdade isso ele trabalha limpando a sabedoria deles é impressionante né Pai Cigney Pai Cigney parece que tá picotando aí tá reverberando aí algum algum de nós tá com mais de um aparelho ligado funcionando parece tá reverberando deixa eu ver uma coisa aqui é muta deixa eu falando muta muta o microfone de vocês como é que eu faço isso é aqui abre o microfone agora e agora não é o meu vou mutar o meu será que é o meu? o meu tá dando uma telefonia abri o meu meu tá ok acho que tá ok porque eu sempre deixo mutado enquanto vocês conversam eu alguém tá sentindo alguma reverberação? eu acho que foi no Kleber tá reverberando? alguém escutou pipocar? legal bacana é então vamos deixar assim enquanto não tiver falando a gente deixa mutado porque tá reverberando mas vamos lá toca a pau e Pai Cigney por favor então deixa eu só dar uma aqui ó no caso aqui a Sônia ela tá falando pois é eles são espíritos muitas vezes milenares né se apresentam com o arqueotipo de criança com a melhor forma que escolheram para trabalhar com a beleza que já alcançaram é aquilo né é ele com a essência dele com a clareza dele com a brincadeira com a sutileza dele ele consegue entrar em vários fiéis né ele tem o poder né de ele ilude mas ao mesmo tempo ele faz um trabalho assim excepcional ele faz um trabalho com maestria né ele faz um trabalho de mestre porque pô você pensa que você tá vendo um negócio e ele tá fazendo uma coisa muito maior né então quem pensa que o ele ele vem pra brincar meu irmão ele é ele é causador de muita muita graça dentro do terreiro ele nivela a energia de um terreiro né mas isso é coisa pra vocês falarem bom única vez que me deu vontade de chorar no terreiro foi uma vez que veio um erê de um médium de surpresa eu estava na assistência e me segurei para não chorar detalhe não sou muito emotivo olha que legal quem que tá falando isso gente ó pra quem não sabe Tiago né então é pra gente ver como um erê pode mexer né com a gente o Tiago é uma pessoa assim bem extrovertida é um cara que tem assim né um cara bem bem esclarecido bem estudado opa peraí aqui ó felicidade é uma magia como é que é? é uma magia poderosa é eu acho que na gargalhada que o erê dá mas na gargalhada que ele dá rapaz não tem magia negra que fica na frente dele não porque é de uma pureza tão grande é de uma força de Deus tão grande de Deus de Olorun dos guias e aquilo ali vem numa vibração cara que eu acho que ele desfaz tanta coisa num sorriso num sorriso numa gargalhada né numa brincadeira ele tem uma capacidade muito grande urbano e consciência qual a visão que vocês possuem dos erês que se manifestam no candomblé isso está sendo falado um pouquinho aqui junto com o iniciado no processo de feitura é das crianças a entidade de um e das crianças e das crianças a entidade de um bando né quer dizer foi feita uma comparação seriam as mesmas então eu acho que eu vou falar um pouquinho agora aí depois vocês complementam que eu vou dar uma seguida no chat minha opinião aí vamos correr depois para o Cleber eu acho que a radiação que a gente estava comentando do pai de cabeça ele passa um pouco mais no caso para o herê da Umbanda para o filho no caso o praticante da Umbanda então ele exterioriza ele mostra um pouquinho às vezes o que o médio precisa e o que o às vezes o que o médio precisa e a característica no caso do orixá por exemplo o herêzinho de Xangô eu acho que ele vem um pouquinho mais forte ele vem um pouquinho mais firme pode ser que ele brinque um pouco menos ele seja um pouquinho mais cisudo mas é uma criança né o herê de repente de Emanjá que ele é um pouco mais emotivo e etc e tal o herê de Ogum né e assim sucessivamente agora no caso do herê do Candomblé eu creio que às vezes ele pode ser até um encantado às vezes né e outra coisa também ele faz esse meio de campo entre o médio né e no caso o orixá ele fala pelo orixá agora eu passo a bola para vocês aí e quem quiser comentar se o pai me permite falar sobre um pouquinho sobre a história do um né são três teorias a respeito de quem seria do um é um tema bastante polêmico né a primeira delas seria que do um ele seria irmão de Cosme e Damião e que ele ficou então gravemente enfermo em razão disso por ter ficado enfermo ele acabou morrendo por falta de atendimento médico por esta razão aí sim Cosme e Damião foram fazer medicina e são conhecidos como santos curadores por quê porque dominam a medicina então falar que ele trabalha na cura ele não só trabalha na cura do corpo mas ele também trabalha na cura espiritual então essa é a vertente vamos dizer que uma parte da doutrina da Umbanda aceita por esta razão seria Cosme e Damião mas a gente não pode esquecer de Doun que seria esse irmão claro que por essa razão então eles se formaram já uma outra vertente aí mais ligada ao culto de nação seriam filhos de Xangu e Ansan que tiveram Taiô e Keindi que eram os dois gêmeos e nasceu Odou né que aí vem a história do Odum Odou né Doun que seria Odou o Taiô morreu afogado o Keindi morreu de tristeza e Odou caiu doente de saudade desses irmãos e acabou morrendo né até tem uma lenda então que um dos gêmeos morreu primeiro aí o outro ficou aí ele pediu para Olorum que encontrasse com o seu irmão que havia morrido e Olorum atendeu o seu pedido e aí as pessoas fizeram duas estátuas de madeira se vocês verem no conto de nação o Ibege é representado por duas estátuas de madeira e é onde são feitas as oferendas a esses a esses Eres esses Ibege né que seriam na realidade não seriam os Eres mas seriam os Ibeges que seriam o Orixá e tem uma história muito interessante que é aquela do tambor eu vou aproveitar para falar se me deram licença mais cinco minutinhos eu prometo ser breve encontrando esse que ilustra o tamborzinho certa ocasião Iku que quer dizer a morte resolveu armar várias armadilhas e matar várias pessoas mesmo que não tivesse sido o seu tempo de morrer então ela Iku estava esfomeada então matava criança matava velho matava homem matava mulher quem que aparecesse na sua frente ele ia matando e aí foram chamados curadores vencederos babalaos até os Orixás entrar nessa pendenga para ver se continham a morte Iku e não conseguiam conter a morte foram então chamaram quem os Ibeges os Orixás gêmeos e eles foram então até a trilha onde possivelmente iam encontrar a morte um se esconde no mato e o outro fica tocando o tamborzinho a morte aparece e começa a dançar freneticamente pelo soar daquele tambor que o enfeitiça e ele toca 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 e a morte dança a morte dança quando o Esere se cansava esse Ibege se cansava ele então ia para o mato e o outro vinha para o tambor e continuava tocando e a morte continuava dançando dançando até que em um determinado momento a morte pede para parar e eles falam não, não vou parar você vai ter que me prometer alguma coisa não, eu prometo qualquer coisa pelo amor de Deus pelo amor de Lourou mas parem de tocar porque eu não aguento mais eu estou cansadíssimo não consigo mais dançar então o que eles fazem você vai prometer que só vai levar as pessoas quando chegar a hora delas morrerem não vai levar ninguém antes da hora predestinada para a sua morte eu não prometo eu prometo tudo foi assim o Recitã que se conta que na realidade Ibege venceu a morte os orixás venceram a morte ora se Ibege tem esse poder todo vejam isso é para reforçar o poder de beijo vejam o poder que tem os nossos queridos e amados herês tanto na Umbanda quanto no Candomblé mas era só para ilustrar e por que que eu descobri que o meu herê toca tambor que maravilha é lindo de viver eu conheço bem esses hitams e eu achei até que a gente não ia tocar mas que bom que o Marcelo trouxe a tona essas três visões ou histórias hitams que a gente tem e são belíssimas cada uma delas tem uma outra também de anção mas não vou me alongar porque acho que o Marcelo esplanou o cerne mais legal comentando um pouco agora do que o Pai Sittin falou quando a gente conversa com a maioria dos sacerdotes a gente percebe três variantes de conceitos sobre sobre herês essa linha africana dentro desses moldes que o Marcelo comentou e esplanou com os hitams maravilhosos uma vertente que acredita que devido a pureza não deveriam ser espíritos comuns ou seja seriam todos encantados ou seja uma vertente da nossa humana acredita que herê é encantado por que? eles nunca encarnaram vivem numa dimensão totalmente diferente e esses espíritos são espíritos infantis e que se acredita que daqui a algumas centenas de anos eles sim virão encarnarão e trarão de repente algo muito legal em nível planetário uma mudança significativa de acordo obviamente com a necessidade do planeta este é uma outra forma de entendimento e uma certa e uma mais comum que mesca um pouco das duas situações ou seja sim incorporam encantados mas também incorporam espíritos que não tiveram muitas incorporações porque se entende que um espírito que já encarnou algumas vezes ele já perdeu um pouco dessa pureza 100% da pureza então seria um espírito sim que encarnaram poucas vezes ou seja não o suficiente para ter se contaminado porque a vida na carne é complexa né então esse é um outro entendimento então assim as três formas são muito bem aceitas se o o sacerdote e os médios forem de mente aberta nenhuma anula a outra não tem melhor do que a outra convive-se em harmonia mas são três hipóteses que quando a gente vai desenvolvendo e o Vinícius fez uma colocação o carnecino se encaixa dentro de uma dessas visões dentro de uma dessas interpretações e está tudo certo está tudo lindo né o que mais eu procuro me concentrar é principalmente como esse processo mediúnico opera no médium eu tenho para mim que a linha de beijo é uma coisa muito reservada ao médio é um tratamento do psique dele e a gente vê comprovações inclusive em chão de terapeutas psicólogos famosos né que te faz aquela regressão te coloca como criança faz com que você retorne ao momento de vida para você intensificar vivenciar ou seja trazer a tua criança essa eu acho que é a importância da linha de erês é fazer com que qual é quando a gente pega todos os orixás qual é a missão sacerdote na linha de beijos é de que ele não perca a pureza que ele consiga manter esse equilíbrio e trazer essa energia de pureza para dentro do terreiro para que manter o equilíbrio a paz a leveza essa coisa maravilhosa que é a energia de erê e agora eu vou deixar não vou comentar tudo vou deixar o espaço para vocês todos também se não fico só eu falando deixa o resto complementar aí esses conceitos que eu não estou defendendo nenhum nem outro eu só fiz uma exposição são três pontos de vistas que comungam muitas vezes mas aí eu quero de repente ficar aberto aí para a opinião não pai Cléber é maravilhoso sabia porque é tão bom quando a gente vê é exatamente isso a espiritualidade nunca há uma certeza sempre são hipóteses não existe comprovação científica da nossa dessa forma de ciência que nós praticamos né se eu colocar moléculas de hidrogênio molécula de oxigênio vai virar água se for uma ligação covalente em qualquer lugar qualquer lugar eu vou fazer uma, duas, três, quatro cinco, cinquenta vezes e vai ter todo o sistema tudo vai ficar do mesmo jeito diferente é a espiritualidade porque nenhum médium se atua de uma forma no outro médium se atua de outra no outro médium se atua de outra então não existe esta comprovação científica a hipótese então eu estou me deleitando com o Marcelo falando porque é tão é tão legal você ouvir o culto de nação né falar sobre isso e quando você falou pai Cléber sobre a questão vou lá atrás vou tentar costurar o que vocês falaram sobre a necessidade de uma palestra que anteceda e traga esclarecimento não só ao corpo mediúnico como aos consulentes porque o sincretismo religioso ele é é uma faca de dois gumes da mesma forma que ele é importante como uma como uma demonstração de fé como uma visualização mas se a pessoa utilizar um santo católico e achar que aquela criança ou aquele Exu ou aquele que Ogum e se ele é de fato aquele santo ele vai estar incorrendo em erro então cabe a gente que é um bandista entender que o sincretismo religioso ele tem a função de aperfeiçoar entender o movimento daquela energia do que ele representa mas não é São Jorge não é Ogum São Sebastião aqui no Rio de Janeiro é assim na Bahia é o contrário mas São Sebastião não é não é Oxóssi e da mesma forma Cosme Damião não é e beijada e aí falando sobre cura que eu estava lendo também aqui no chat é porque que as crianças não trabalham numa não trabalham como antes numa função de cura né num local de cura e aí mais uma vez a gente tem que começar a trabalhar novos conceitos primeiro a gente entende lá no centro que não existe uma sessão de cura nem uma sala de cura porque eu não posso propor a uma pessoa eu não posso dar uma pessoa aquilo que eu não sei se ela vai conseguir receber eu não posso dar a ela uma cura eu posso dar o tratamento de saúde então quando eu digo pra ela que ela vai ela tem uma sala de cura ela entra na sala achando que ela vai ser curada quando às vezes o benefício dela não é uma cura material mas uma cura espiritual sem dúvida não é ela ser liberta do câncer se liberta da vitamina não é exatamente a gente não pode a gente não pode exigir a gente não pode dar essa essa promoção da pessoa de que ela vai ser curada então a criança é a ibejada ela continua trabalhando como o pai Kleber falou na psique do médio na psique do do consulente para trazer essa renovação e essa futura cura a gente não precisa ter uma sessão específica para isso a gente não precisa ter a gente pode ter as crianças trabalhando nesta mesma nesta mesma energia sem necessariamente criar às vezes slogan que muitas vezes esse slogan tem uma ideia muito mais de marketing do que necessariamente de trabalho eu não preciso dizer que hoje é a sessão de cura porque na terça-feira não é sessão de cura é sessão de descarrego se eu tenho uma doença eu não posso ir na terça eu tenho que ir na segunda quer dizer é meio lógico isso é uma isso é uma burocracia que a gente cria no espiritual desnecessária então primeiro a gente também tem que renovar isso e já na doutrina espírita e o que a gente prega lá na nossa casa com relação aos encantados nós entendemos e mais uma vez é só uma questão de entendimento a gente entende que as crianças assim como todos os espíritos eles não são encantados como Rubens Saraceni é a pregoa a gente entende que eles passam por experiências na terra e vão se depurando assim como Kardec falou que é uma marcha progressiva através das provas expiações e vai se depurando através disso então são espíritos que já encarnaram e não tem essa ideia de encantado como força da natureza um elemental da natureza ou uma pessoa que sumiu da terra por um ato místico e deixou de ficar na terra como um ser e se transformando no ser encantado então tentei costurar e falar rápido basicamente tudo mas essa que a gente tem que tirar esses véus para poder ter um entendimento melhor sobre beijada mas perfeito que vocês falaram agora só voltando o que que nem no caso o Edê ele é portador da transformação da inovação do amor puro é isso que vocês estão falando agora se a gente voltar no caso lá para o sincretismo quem foi Cosme Damião no caso na religião católica o sincretismo você pega a imagem de Cosme Damião e aí vai ficar lá no altarzinho só que ela tem um significado mas no católico Cosme Damião quem foi esse santinho que a gente sincretiza no caso da religião católica eles foram dois irmãos que eles eram árabes embora morassem onde moravam eles eram no caso católicos aí o que que acontecia eles nasceram já também com o dom da cura porque eles se formaram médicos muito novos e eles tinham o hábito de darem consultas sem cobrar dinheiro algum das pessoas mais carentes né e cuidavam também muito de crianças então quando aparecia a pessoa carente olha bem e quando aparecia uma criança eles cuidavam né e não cobravam nada e pra poder no caso facilitar o cuidado com as crianças eles davam doce pras crianças né aquela época tinha os doces então eles davam doce pras crianças então daí vem quando o católico fala assim olha não pode pegar doce de causa do meu irmão o que começou a história foi vocês eles já faziam isso aquela época entendeu então esse pacotinho de doce que é distribuído na festa de Cosme Damião também vem por isso né então e outra coisa no catolicismo agora em 1969 de lá pra frente dia de Cosme Damião na igreja católica dia 26 tá e dia 27 no caso é no caso é comemorado o dia de Cosme Damião na nossa religião nós budistas né não que seja só esse dia mas é um dia que ficou reservado no caso pras crianças né pra Cosme Damião e no caso foi pro dia 26 na religião católica porque São Vicente de Paula ele tinha mais documentos no caso e aí acabaram deixando ele pro dia 27 na religião católica e dia 26 é colocaram aí no caso Cosme Damião e outra pra poder separar um pouco porque isso é de antigamente tá é eles tinham no caso certas é divergências né porque a gente sabe que tem muito é um bandista que que frequenta às vezes uma igreja católica e a gente não vê nenhum mal com isso né mas enfim então essa daí é também uma como se fala é uma é esse é o resumo da vida de uma travou lá voltei é é o resumo da vida de do Santos Cosme e da Gamião na igreja católica né que começa em 1200 chega aqui no Brasil em 1530 por por Duarte Coelho né e começa todo o processo aqui no Brasil do 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 catolicismo né da história dos dos Santos Cosme e da Gamião é agora vou falar uma outra coisa também né é no caso as cores né as cores que a gente usa para Cosme e da Gamião é no caso aí alguém quer falar alguma coisa eu vou falar o princípio Zélio dizia que era rosa a cor deles é rosa hoje a gente aceita o azul claro aceita o rosa com azul mais hélio e na Fugue ABC aqui de São Paulo pai Ronaldo também a guia na formação sacerdotal é rosa mas na Umbanda a gente aceita bem o azul claro o azul com rosa o intercalado vela rosa vela azul as contas também né não foge muito disso no meu entendimento né algumas delas algumas delas tem até um branco meio né é então a guia quando você faz a obrigação né no curso a guia é rosa clarinha e e uma continha transparentezinha branquinha mas menorzinha né o formato mas isso é de casa pra casa de sacerdote pra sacerdote né mas o mais utilizado é isso é rosa bem clarinho azul bem clarinho e a mistura de ambas né varia muito bom aqui ó o Arlen ele tá perguntando assim ó deve ser isso tá meio assim ó deve ser isso ó que energia quando vai a um terreiro e fica se sentindo tremedeiro e arrepio e depende da gira que você tá lindo né é qualquer gira pode dar isso né o arrepio eu sinto arrepio pra tudo com a identidade dependendo da hora do momento ali a gente arrepia o corpo inteiro né é meio que natural dentro do terreiro de umbanda né você chega numa casa que você nem tocou o tambor ainda na entrada o cheiro da defumação ali do preparo já te deixa né você sente né energia meio arrepiado né então é isso é muito relativo agora é alguém tem uma como pai é sensibilidade é de certa forma a mediunidade todos nós temos mediunidade de um grau maior ou menor uns tem necessidade de trabalhar outros não outros vão ficar na assistência pra sempre né porque o que seria do terreiro de umbanda se não tivesse assistência né então nem todo mundo tem mediunidade para o trabalho tem gente que tem mediunidade vai lá no terreiro sente a energia durante a gira passa pelo passe pela consulta sai muito bem e não tem necessidade de trabalhar aliás isso é livre-arbítrio né e é bom até dizer sobre isso né que a nossa religião umbanda é uma religião de acolhimento ela não é uma religião de conversão nós não estamos ali para converter ninguém a pessoa que entra pisa no terreiro vai ser médio vai ser médio ou faz por amor a umbanda por amor a espiritualidade por amor incondicional ao próximo porque a gente vai ajudar uma pessoa muitas vezes e nunca mais a gente vai ver aquela pessoa a gente vai ajudar uma pessoa que é católica que no domingo vai na igreja na missa e na terceira vai lá para tocar o tambor vai lá para passar consulta com caboclo com preto velho pode ser evangélico pode ser qualquer religião a umbanda vai estar sempre de portas abertas e respeitando todas as religiões a única coisa que a umbanda exige é que seja também respeitada na medida em que respeita todos os outros cultos nós não estamos para converter ninguém quem quiser vir para a umbanda venha mas venha por amor por compromisso com a espiritualidade com nossos irmãos encarnados e aqueles desencarnados que tanto nos orientam rapaz era um caboclão falando aí esse não foi a criança pena branca pena branca é muito bacana é muito bacana muito legal e aí quando a gente fala até de do curumizinho pena branca ele deve ter alguma coisa de Oxalá porque a fé eu sou filho de Oxalá eu sou filho de Oxalá pronto igual o pai Alex igual o pai Alex que legal o pai Alex também de Oxalá olha aqui o Bando de Consciência está dizendo assim e os trabalhos de cura das crianças porque os mais antigos tinham muito mais trabalho de cura dessa linha e hoje em dia se vê tão pouco vocês acreditam que o médium de hoje perdeu essa essência ou a linha mudou bom eu tenho a minha opinião agora eu espero que vocês cada um fala a sua aí eu vou dar uma corridinha aqui que eu acho que é bacana essa pergunta ela vem muito acalhada eu acho que é legal aliás o Bando de Consciência traz um monte de perguntas interessantes estava vendo aqui faz jus a nomenclatura é eu poderia dar o meu ponto de vista a minha visão que é de um bandista mais antigo a nossa ligação a ligação da linha de herês com o sincretismo de Cosme e Damião trazia sim os sacerdotes antigos traziam esta força curadora tratadora muito forte quando se tinha uma doença ou algum problema recorria-se muito aos herês ao trabalho de herês assim como tudo que se iniciava um novo trabalho um novo projeto filhinhos novos assim tinha uma tradição de seguir por essa linha esse era o entendimento da Umbanda de antigamente né eu acho que na medida em que o Vinícius falou aí eu acho que muito bem colocado a gente não pode colocar a espiritualidade na caixinha tá e colocar a espiritualidade na caixinha é limitar uma linha de trabalho vou dizer ah o Eire só trabalha na cura não o Eire trabalha na cura material espiritual ele trabalha na abertura de caminho o Eire da irradiação de Ogum ele trabalha na geração ou seja se a mulher tem dificuldade de engravidar o Eire pode ajudar porque ele está ligado ao Shum tá ele pode estar ligado do Ayemanjá e aí trabalha com essa magia da mãe da família né de Oxalá pela questão da fé da iluminação de reforçar a fé e por aí vai né da cura sim ele tem uma forte ligação com o Ibejo que nós sabemos que é responsável pela cura com Cosme e Damião que é aí sincretizado na linha do direito e talvez por conta dessa coisa de Cosme e Damião ter sido médico é que se associou os Eirees à questão de cura mas a entidade faz de tudo gente eu acho que a entidade não pode pôr a espiritualidade na caixinha dizer ah só trabalha na cura nem gira de cura gira de cura o terreiro que eu trabalho tem gira de cura eu a princípio achava um pouco estranho é que como a vertente do terreiro é assim falar pô mas não precisa de gira de cura o Taboco pode curar o Eiree pode curar como o Vinícius falou eu já ouvi muito Exu curar e isso eu trabalho com Tranca a Rua das Almas e Malandrinho das Almas não precisa falar nada das almas qual é a ligação é o baluaê e é cura 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 mas veja o terreiro às vezes tem essa porque ele está próximo da vertente espírita e aí ocorrem outros espíritos que não teriam oportunidade de se manifestar na Umbanda tradicional então você tem um guru lá da Índia você tem um médico que vai se manifestar ali um médico curador até um próprio índio pajé curador então tem uma série embora o índio pudesse se manifestar na linha de caboclo mas um médico por exemplo um guru talvez ele pudesse se manifestar na linha do oriente né junto com o cigano tal mas aí abre-se a oportunidade de nessa linha não talvez de cura chamar talvez de outro nome seria interessante né porque cura pode passar essa ideia que o irmão Vinícius falou ah o sujeito vai pra lá então vou me curar por conta disso então mas é interessante porque se abre espaço pra que outras entidades que não teriam espaço na Umbanda tradicional possam trabalhar e como já dizia o caboclo das sete encruzilhadas a Umbanda não é fechada ela não pode ser fechada porque ela começou com criança preto velho e caboclo e foi evoluindo hoje quantas linhas nós não temos de trabalho e quantas virão assim ainda né porque o caboclo das sete encruzilhadas disse que não iremos negar a nenhum espírito a possibilidade de trabalho aqueles que são mais evoluídos nós aprenderemos aqueles que são menos evoluídos nós ensinaremos então quer dizer a Umbanda não é fechada a Umbanda está e sempre foi em movimento basta a gente analisar estudar um pouquinho da história de Umbanda pra ver como ela começou a Umbanda de mesa que era de zero a Umbanda que só manifestava três entidades de repente várias tendas foram criadas possibilitando então uma manifestação de outras entidades nós temos o baiano que é relativamente novo nós temos Zé Pilintra né a malandragem que também é uma linha nova nós temos os ciganos que acabaram vindo para a Umbanda ou seja uma grandiosidade de outros espíritos que acabaram compondo falantes para trabalho que se afinizam com esta linha de trabalho maravilhosa que é Umbanda mas me cortem por favor eu falo demais como eu sei perfeito 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 aqui ó o Lone Consciência está falando a respeito da visão né que o mestre né o pai Rubens Sarraceni ele 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 pregava né a respeito dos erês que no caso aí também teria um pouquinho de ligação com o Chumaré etc a gente respeita todos os pontos de vista a gente respeita enfim todas as vertentes né a gente está aqui a gente não está aqui para dizer olha o que a gente está falando é verdade ou o que a gente está falando é o certo a gente está tentando explanar aquilo que a gente conhece né o pouquinho que eu conheço o que o irmão Kleber o que o nosso pai Kleber e falar nisso pai parabéns pelo seu dia hoje viu por quê hoje a gente é do sacerdote mais ou menos né nós somos na verdade assim nós somos todos médiums nós somos um pouquinho mais velho a gente ajuda né como o Marcelo falou a gente passa um pouco mais né do que a gente tem de experiência porque não importa qual é o tipo de vertente o que acontece no chão de terreiro a gente pode aqui filosofar perdão mas a verdade é uma só o terreiro tem a cara do pai de santo pronto a gente teoriza a gente estuda e as divergências vem daí né o sacerdote dá a cor o tom a linha que ele entende e principalmente que ele sente porque a gente ouvir falar de algumas coisas é muito legal agora quando você vive o chão de terreiro lá na frente né tendo que ajudar coordenar respirar olha a gente tem que dar cadência o volume a intensidade fica é diferente de você estudar alguma coisa entender alguma coisa e você sentir esse algo essa informação né você pega a informação vai vivenciar e você fala pô cara a informação vem do jeito mas a prática é diferente muitas vezes porque cada ser é como espírito cada ser humano é único cada espírito é único a individualidade e particularidades né não tem é complexo né e a gente tem que entender né acolher a todos tem que ir na tem que ir na sua verdade né Cleber que você vivencia aquilo não é isso se o amor estiver se o amor estiver acima de tudo cara é a gente fala pô valeu a pena porque você desejar profundamente o bem dos seus irmãos né você pode não ter aquele seu rito pode ser como o meu aqui simplesinho arroz com feijão né o que dá pra ser feito mas é o melhor é com todo o amor do coração é com toda a vontade não tem dia não tem hora se a gente né a gente se desdobra por quê porque é realmente um comprometimento é amor e umbanda é isso é amor é sentir na pele é arrepiar é vibrar junto né a umbanda em consciência falou uma coisa que é interessante que é quando ele falou sobre essência né e quando a gente fala de umbanda concordando com com todos que falaram mas a umbanda ela necessita e trabalha com a ancestralidade então como é que a gente vive a gente vive é a gente fica com a ancestralidade do início ou a gente se adapta a uma realidade do presente aí me faz lembrar de um deus romano o deus jano que ele tinha duas faces uma na nuca e outra na frente ou seja ele olha pra frente e olha pra trás tanto é que o mês de janeiro é em homenagem ao deus jano porque é inicie um novo ciclo mas não deixe de olhar pra trás o que passou então como é que a gente faz esse amadurecimento entre ver o que tinha no passado na umbanda trazer pra agora mas com uma releitura um ressignificado eu acho que esse é o grande compromisso nosso quando eu piso num chão de terreiro de umbanda eu tenho que entender que ali é uma ancestralidade ali é um pai de santo uma mãe de santo que ficou sua raiz e que veio dos seus pais dos seus avós mas eu preciso fazer uma releitura daquilo tudo uma releitura que eu não necessariamente eu preciso estar ser totalmente mutável mas eu também não posso viver numa regra fechada antigamente por várias razões a gente tinha uma sessão de cura uma sessão de descarrego uma sessão de mesa branca lembra da mesa branca que falava sobre a sessão da mesa branca tinha aquela mesa eu participei eu vivenciei isso no centro da minha avó então eu posso fazer uma releitura no momento em que eu trago um novo esclarecimento eu não preciso fazer da umbanda uma loja de departamentos onde tem a sessão feminina a sessão masculina a sessão eu vivi eu 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 iniciei minha vida mediúnica no centro espírita caminheiros da verdade o centro espírita caminheiros da verdade que tem 88 anos de existência até hoje e não há problema é só um relato os homens ficam ficavam à direita e as mulheres à esquerda no 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 na assistência né eu quando eu vivenciei lá eu cheguei lá a gente já tinha giras mistas só que é antes uns 5 anos antes ou seja ainda na década de 90 havia só giras de homens e giras só de mulheres foram feitas releituras isso é isso é é querer machucar o passado não é uma releitura natural da mesma forma as sessões de cura eu posso fazer uma releitura e e corroborando o que os irmãos falaram a questão da cura ela se dá em todos os lugares em todos os momentos de todas as sessões de umbanda mais uma vez não cura material mas uma renovação espiritual uma renovação das pessoas eu acho que é o livro loucura e obsessão do Manoel Flamengo de Miranda o médium é o de Baldo Franco em que narra em que Bezerra de Menezes ele atua no centro de umbanda plasmado como preto velho perfeito isso numa literatura espírita que é a alma a uma grande é Robson faz o Vinícius lembrando Robson faz muito isso bem você pega o livro dele consciência é uma coisa ele tem tem uma linha de livros que é essa noção de toda parte técnica de entender mediunidade não tratar mediunidade como acaso na leitura de umbanda é muito legal e é isso é importante é isso que o Vinícius está dizendo que todos os meus irmãos pais sacerdotes que não concordarem me derem a go mas é importantíssimo essa galera que está vindo que nem o Vinícius com cabeça boa com capacidade de entendimento porque Vinícius é mais difícil a gente fazer com os mais velhos cara não são vocês que dão não vou chamar de trabalho que são dificultadores é a velha guarda que fala não isso não pode não nós não estamos mexendo nós só estamos entendendo a necessidade planetária que está que está vivendo a mudança antigamente as mudanças demoravam 40 50 anos para ocorrer coisa que a gente viveu em um ano e meio para para pensar o mundo recebeu um chacoalhão e aí há a necessidade de ter calma muito diálogo que eu acho que isso na nossa umbanda está vivendo agora com esses tantos de canais e irmãos levando consciência luz esclarecimento é uma coisa muito boa o diálogo que faltava hoje graças a Ouro 1 está ocorrendo o respeito a todos e a todas as situações e vertentes está presente olha que coisa bonita que evolução que coisa legal então é isso aí perfeito a colocação de todos os irmãos só dei essa agulhadinha tentando fechar essa coxa de retalhos maravilhosa nós chamamos de umbanda exatamente puxar só um pouquinho para o nosso tema de hoje na literatura e pelos relatos que a gente tem de terreiro como o pai Kleber falou a gente conhece umbandista pela sujeira do calcanhar se está sujo o calcanhar é porque é trabalhador de umbanda está com o pé sujo eu não vejo relatos nem de aí eu posso jogar na mesa virtual para vocês falarem eu não vejo relatos de espíritos e beijada os herês trabalhando nas zonas umbralinas eu não tenho um relato disso então é bom a gente só criar assim eu acho que pela densidade energética dessa falange ela não se adapta a este tipo de trabalho não porque é mais puro não é porque é mais puro porque é mais pesado é uma questão de densidade energética eu acho que elas acho que eles não fazem esse tipo de trabalho mas aí eu deixo aí para os irmãos aí é uma provocação perfeito durante todos esses meus anos de chão de terreiro no meu dos irmãos eu nunca vi episódios cataclísticos em Gira Gerê você tem aquele processo poderoso é muito muito olha eu já ouvi falar mas eu nunca presenciei em Gira Gerê você ter um descarrego como a gente tem em Caboclo Peito Velho eu já vi isso acontecer em tudo quanto é Gira Baiano Marinheiro mas Gira Gerê é o que o Vinícius acabou de falar é frequência esse tipo de energia padrão eles criam uma atmosfera que é meio que a prova de algumas coisas desse tipo de energia eu acho que concordo aí com o Vinícius esse ponto acho extremamente importante sobre uma questão que foi levantada que o maior respeito para Rubens Saraceni não poderia deixar de ser que Rubens Saraceni trouxe uma obra gigantesca a respeito da Umbanda criou a Umbanda Sagrada e tem vários livros etc e a Umbanda passou a ser muito conhecida aqui em São Paulo por força de Rubens Saraceni isso é uma coisa que deve ser feito tributo a ele mas eu tenho inúmeras divergências em relação ao posicionamento de Rubens Saraceni mas é a doutrina dele e o fato da gente discordar não quer dizer nada porque a gente discorda mas respeita é a forma de ele fazer a Umbanda dele não importa já disse algumas vezes aqui a Umbanda é a água eu posso beber água num copo de vidro num copo de metal num copo de plástico mas a Umbanda que é a manifestação do espírito pra caridade é a água e isso em qualquer vertente da Umbanda você vai encontrar se você não encontrar essa água isso não vai ser a Umbanda isso pode ser outra coisa mas a Umbanda não é agora o Ere para alguns entendem que é encantado e eu acho que não é encantado é o espírito que teve sua vivência chegou na sua iluminação e etc e ele trabalha na densidade sutil agora será que alguém não precisa trabalhar também na densidade mais densa e aí eu falo e aí eu penso assim a minha opinião tá o Ere está para a direita como Exu e Mirim está para a esquerda esquerda e direita não é lado não é nada disso é como o irmão que disse densidade energética é que se criou o costume de falar as entidades da direita as entidades da esquerda é mais fácil das pessoas entenderem assim mas eu acho que para o equilíbrio energético e de densidade nós temos essa o Ere aqui na direita e o Exu Mirim na esquerda mas eu deixo meus irmãos para os pais aí dizerem a respeito disso não é eu até nossa eu concordo com o que você fala e uma outra coisa também um que já foi falado também pelos ministros umbana a gente às vezes a gente percebe umbana pelo acompanhar da pessoa que nem o pai Kleber ele fala também a gente pode estudar 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 isso vai agregar a gente vivenciar aquilo que se estuda às vezes que nem eu falo ele te agregou te trouxe conhecimento mas às vezes no terreno que você frequenta no sacerdote no qual te orienta às vezes ele não usa aquele jeito né ou ele percorre através daquele caminho mas sem problema nenhum continua na sua e aquilo que você aprendeu ele só vai agregar né sempre quem está certo aí no caso é o seu sacerdote a partir do momento que você discorda daquilo que seu sacerdote está falando ou você não concorda ou não se sente bem existe uma palavra chamada nível arbítrio né e aí é tomada outras providências mas aqui é a mesma coisa que a gente continua falando é a gente nós temos um pensamento se nós às vezes discordamos daquilo que nos chega existe a possibilidade também nós estamos em quatro pessoas aqui a gente discorda às vezes um pouquinho do outro mas a gente respeita a gente é capaz de conviver com a discórdia porque a gente conhece uma palavra chamada respeito então é isso são detalhes que não são certos detalhes que não vão infligir né no no geral né no montante nós vamos checar no montante né independente de algum detalhezinho né isso que eu acho que é mais importante de tudo aqui um banda é um banda de consciência diz assim ó mas o foco da pergunta não foi ter uma sessão de cura comportamos plenamente com sua afirmação a ideia da pergunta está no desconhecimento de muitos médios que nem imaginam que a criança faz cura ela faz cura e ela faz muito mais muito mais ela resolve psicológico da pessoa ela ela impulsiona a pessoa ela tranquiliza a pessoa né dá a impressão que ele está falando o que ele está querendo dizer é que pelo que ele né eu estou entendendo que você olha muitos terreiros que os médios mais novos não receberam essa informação que sim ou seja e aí assim de novo né eu faço muito esse exercício a culpa é nossa a culpa é do sacerdote ou mérito enfim é o nosso jeito de tocar você às vezes o pai de santo leva uma vida corrida tem uma profissão o cara trabalha em dois empregos só consegue fazer gíria de 15 em 15 dias poxa quando é que ele vai passar às vezes ele não não é que ele não passa porque ele não quer o que ele não gosta às vezes não dá a gente tem que colocar no lugar do outro o pai de santo às vezes não consegue é por isso que muito médio desculpa desculpa se eu não soube me expressar mas eu estou concordando que um bando em consciência fala sim a criança ela tem nossa eu concordo com o que ela fala de repente a minha forma de expressar a minha forma é a minha a gente está querendo dar mais ênfase a coisa né então eu concordo demais com o bando falta de preparo falta de preparo do médio médio não tem esclarecimento necessário o zelador também está falhando nesse processo por culpa ou não mas ele está falhando e é assim o zelador é uma responsabilidade muito grande então se você não tem tempo para se dedicar para a Umbanda faça outra coisa continue como médico eu sou médio tenho chamado para zelador mas não assumi essa responsabilidade eu ainda não tenho tempo necessário para me dedicar a Umbanda porque ser zelador é 24 horas por dia é filho mandando mensagem que está com problema às vezes é a consulência você tem que fazer os trabalhos da casa você tem que manter a casa em ordem as firmezas da casa ou seja uma imensidão de responsabilidade então você não quer essa responsabilidade não tem condição não assuma pelo amor de Olorum não assuma não deixe pessoas cegas sem orientação que o médio iniciante é um cego você precisa orientar você precisa apoiar ele vai caminhar está com ele toda boa vontade mas para ele ser um bom médico ele tem que ser um bom filho e para ser um bom filho ele tem que ter um bom pai se ele tem ela é órfão ah você manda mensagem para o zelador ele não responde agora eu não posso te atender não tem uma orientação Marcelão eu vou ser seu pai das duas às dezoito das quatorze às dezoito depois eu não não dá não dá só 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 cuido de você das dez ao meio dia depois depois disso não dá não é possível perfeito o que você está colocando eu posso fazer uma provocação posso ser pode provocar para a gente poder enriquecer o que a consciência o bando de consciência falou eu achei muito interessante mas quando ele pergunta será que é desconhecimento do médium não ter fato do espírito não se não se colocar como aquele que possa ajudar no processo de cura eu comecei a pensar será que o médium de hoje da 2020 ele sabe menos do que o médium da década de 40 será que na era da informação onde a internet ela está jogada no celular onde a pessoa dentro do metrô será que ela sabe menos ou o médium tem menos fé e tem menos disciplina porque a gente está vivendo num mundo de paixões e de viciações a gente tinha uma regra e sem fazer críticas de agora mas a gente tinha um regramento da década de 40 de 30 um chamado para as viciações e as paixões que hoje é muito maior então é um bando de consciência às vezes a gente bate muito nessa tecla do não ensina não ensina mas será que a gente está numa era de informação onde tudo pula na gente tudo que é tipo de informação e não necessariamente boa e de qualidade mas a gente recebe essas informações será que de fato não sabe ou será que a palavra médium na sua concepção na ideia de o trabalhar na ideia de ter disciplina e fé está se perdendo porque eu me lembro que na época da minha avó quando ela falava nome da entidade dela ela só falava dentro do terreiro olha como ela tinha uma disciplina e batia a mão no chão e batia na cabeça para falar o nome da entidade dela então quer dizer era uma coisa que não se conversava não se falava então ela tinha muito menos informação ela dizia assim eu não sei o que aconteceu porque ela era médium inconsciente ela não sabia nem diferenciar a energia de Exu para criança se duvidar mas as entidades curavam as entidades projetavam o processo de cura então será que falta hoje conhecimento ou será que falta aquilo que minha avó tinha no passado que era uma disciplina um respeito muito grande pela religião comprometimento comprometimento é isso mas aí também tem uma outra coisa que eu acho que está influenciando um pouco também quando a gente precisa de uma vitamina a gente tem uma dose certa para tomar essa vitamina se você tomar em excesso sabe o que vai acontecer você vai se intoxicar com a clorine e não é qualquer tipo de vitamina que você pode pôr no seu corpo porque eu digo assim é muito legal a informação mas às vezes para quem está chegando e não tem a base um pouquinho de base vê tanta informação que se perde cara e além de se perder se atrapalha porque assim a gente está falando aqui numa internet tá certo tem muita gente de dois anos para cá de três anos para cá que não pisa num terreiro ou que nunca pisou e se de repente dá um clique na cabeça da pessoa durante esses três anos essa pessoa está comendo um livro e aí a gente vai cair naquele esquema você pode sentir sede você pode ver um copo d'água na internet mas ele não vai matar a sua sede não você tem que buscar água lá no terreno então eu concordo com o que o Vinícius falou em gênero e grau era muito mais fechado só que não era né pô e um monte deixa eu fazer uma pergunta aqui alguém se lembra quando apareceu as crianças na Umbanda caracas agora para para pensar nisso né o Vinícius vou ter que tirar o Vinícius aqui Marcelo acho que também Marcelão não tem não tem não tem mais de 50 né Marcelo tem menos bem menos né não tem 53 então porque assim nós tivemos Exu e Curimba entra na Umbanda em 33 34 na Tenda São Jorge ele vem vem dar um bum legal em 60 70 já estava legal então assim olha isso cara 60 começam os trabalhos começam a ter Umbanda ter um pouco de manifestação 70 começa a ficar legal 80 já está legal em todos os lugares é interessante que ela vem a criança ela vem na década de 50 já no terreiro da minha avó já havia manifestação de a criança o curioso é que ele vem olha que curioso muito do culto de nação no centro da minha avó então ele já trazia diferentemente de Exu como o pai Kleber falou que vem com seu tiriri na Tenda São Jorge e através ele fez a firmeza dele no formigueiro e tal então mas tanto é que nos registros históricos a Nossa Senhora da Piedade ela no primeiro momento a Tenda Nossa Senhora da Piedade ela no primeiro momento ela fechou os olhos com os trabalhos de Exu na Tenda São Jorge porque não era aquilo que o Caboclo das Sete Cruzilhadas havia pregoado naquele momento lá em 1908 só que em leituras da Umbanda a gente volta para Deus a gente volta para Deus entendeu de olhar para frente e olhar para trás então a gente tem a criança talvez no culto de nação entrando já no terreiro na década de 50 porque imagina a espiritualidade se abre como o Caboclo das Sete Cruzilhadas falou todos os espíritos que necessitam da caridade serão bem-vindos não haverá não haverá distinção entre negros brancos índios todos estão aqui acoplados nessa mesma energia olha a demanda de espíritos querendo trabalhar encontrou na Umbanda a sua manifestação da caridade então é interessante essa renovação e também esse contexto histórico né sim você vê tem linhas que hoje a gente praticamente está extinto a linha de Semirombas a gente eu sou eu sou no tempo conheci hoje em dia olha eu estou aqui ao redor né o Marcelo sabe o nosso redor aqui tem 30 terreiros 35 terreiros não não conheço nenhum deles que tem a Semiromba o meu tem o meu tem olha eu tenho eu 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 tenho uma ligação né mas você fala isso fica olhando pessoal fica olhando até Pai Santos assim fica olhando para sua cara e fala sim cara acho que esse cara tem problema mas não é assim você falou assim ok tudo bem né mas você vê é o que a gente está falando é uma releitura uma adaptação e uma coisa que me preocupa eu queria a opinião de vocês dois que poxa são cabeças privilegiadas né às vezes eu fico um pouco preocupado de ver alguns terreiros que que fazem um esforço hercúleo para trabalhar com cigano boiadeiro baiano de botar todas as linhas em movimento e enquanto eu não estou dizendo assim né que poxa não deve ter não é isso é que às vezes eu observo que algumas casas tem tem pouca preocupação com o que eu chamo de esteio que é caboclo preto velho e exu né de trabalhar o médium durante alguns anos fortemente ele tem que sentir o cheiro do exu encostou ele sabe que é o exu dele encostou ele sabe que é o preto velho dele ele tem claramente a incorporação a irradiação do seu caboclo e às vezes eu pego médium já com 15 anos 10 anos e ele ainda não tem parece que não está firme o suficiente ele não sabe seguramente dizer olha foi eu recebi a intuição do meu boiadeiro ou do meu caboclo eu não sei eu queria a opinião de vocês de verdade mesmo por favor é eu acho que isso é extremamente importante o equilíbrio né como o pai falou a gente precisa ter um trabalho muito sério com caboclo com preço velho e com enxu essa é o fundamental né além de claro o erê a gente deve ter giras constantes nesse sentido até a própria festa deles mas o que o que acontece acho que muitas vezes é o seguinte a incorporação do preço velho ela ajuda um pouco do aparelho do médico então por isso que talvez algumas casas teriam a trabalhar menos e principalmente dependendo da idade dos médios da corrente quando são mais idosos é mais difícil né o sujeito vai ter que sair da gira e mandar dorflex pra dentro porque o corpo vai estar quebrado poxa Marcelo olha que coisa linda cara olha que visão olha olha que percepção que sensibilidade de um ponto de vista olha tu tá vendo que coisa legal porra cara gratidão obrigado olha que opinião diferenciada que ótica interessante né porra obrigado que bacana então às vezes o zelador é esse olhar mais atento né por que que é diferente às vezes o zelador você vai olhar a corrente só tem pessoas com mais de 50 que nem a gente por exemplo depois que eu incorporo preto velho eu volto eu tô quebrado eu preciso dar uma esticada boa os nervos tá tudo encolhido e eu sei que daqui pra frente e veja o chefe da minha coroa é meu preto velho ele que comanda toda imagina eu tenho que receber eu tenho que trabalhar ele mas eu não sei quantos anos mais eu vou conseguir trabalhar com ele por força do que? por força dele ficar curvado sou filho de Oxalá então falam pra mim que o meu preto velho é uma mesa de tão curvado que ele vem não sei imagina quando eu volto as minhas costas não tenho mais costas não tenho mais perna não tenho mais nada então às vezes com a sensibilidade olhando pros médicos são de mais idade então vamos intercalar um pouco deixar um pouco mais pra frente mais distante agora o caboclo é uma incorporação mais tranquila Exu é pesado é compactado é mas normalmente não deixa o médium assim com dores etc então por isso que talvez trabalha mais com caboclo mais Exu e outras linhas aí mais leves então preto velho meio que às vezes fica diminuída a atenção por força dessa desgaste físico mesmo o pai Maurício tá dizendo aqui ele escreveu o antigo EQ ele falou que é internet o pessoal vê as coisas da internet e fala não vamos fazer aqui também obrigado a benção pra Maurício valeu forte abraço era exatamente isso que eu ia falar a questão do não olhar a sua ancestralidade e a sua raiz se a terra é firmada se lá é firmado com caboclo e preto velho mantenha eu acho que agregar identidades espirituais é claro que você vem pra agregar mas não pra substituir são coisas diferentes eu agrego mas não substituo então existe essa essa questão então se a gente tem uma gira de caboclo uma gira de preto velho ah eu quero botar também uma gira de baiano e há uma determinação do plano espiritual e não um desejo material então vamos ter que pensar num outro dia da semana pra trabalhar consigo? não, não consigo então não substituo nisso a gente lá no terreiro a gente é assim a gente tem uma gira de criança por mês mas a gente não substitui por outra gira a gente tem uma gira gira que eu falo é consulta mesmo a gente tem consulta com Exu a gente não substitui as quartas-feiras então a gente tem sessão toda quarta e sábado e desenvolvimento às segundas e desobsessão às sextas então ah tá muito pesado tudo bem a gente reduz só não reduz o preto velho caboclo porque a gente tem que olhar pra nossa ancestralidade e só pra complementar o povo semiromba que as vezes algumas pessoas não conhecem é porque o patrono da minha casa é São Francisco de Assis e semiromba significa homem puro um adjetivo dado a São Francisco de Assis e por isso a gente tem uma falange específica que a gente atribui como povo do Oriente e o povo do Oriente encabeçado capitaneado pelo povo semiromba que é um povo de uma ordem de uma classe espiritual superior perfeito peço perdão aos irmãos do chat que eu falei como se eu tivesse todo mundo tivesse que saber é diferente mas olha o que o Vinícius falou é muito legal eu tenho uma casa aqui na Zona Norte também de irmãos nossos que eles só fazem consultas é uma casa também com mais de 100 médiums e eles a consulta o atendimento é só com o Preto Velho quinta-feira é feita triagens você passa pela triagem passa por um tratamento energomagnético e aí é analisado se você precisa ou não passar verdadeiramente no terreiro de Umbanda com as entidades se sim você é encaminhado aí você vai numa terça-feira trabalha muito velho e aos finais de semana um sim ou não vem as linhas alternadas boiadeiro baiano caboclo e aí tem a gíria de esquerda obviamente mas é uma casa de 48 anos e o sacerdote seguia a tradição como o Vinícius falou seguia a tradição da árvore que ele veio e arrisca ou seja quase 50 anos que é feito da mesma forma agora lógico está tendo releitura está tendo algumas modificações implementação coisas de conversa diálogos aulas então isso é legal unir a gente tem que não pode esquecer a tradição mas é muito importante a gente fazer essas releituras e adaptações para as necessidades dos médios da sociedade dentro dessa linha só para exemplificar isso a primeira casa onde eu trabalhei era muito interessante na linha do que o Vinícius fala era uma casa de caboclo então a primeira gira do mês era sempre de caboclo a última gira do mês era de eixo e no meio dessas duas giras é que variava então invariavelmente nunca mudava a primeira gira caboclo a última eixo e aí no meio você tinha baiano cigano preto velho e aí vai vai girando no meio disso a casa onde hoje eu trabalho não é a mesma casa onde eu me iniciei ele tem um formato um pouco diferente ah só complementando nessa primeira casa era gira uma vez por semana terça-feira e na sexta-feira a gente tinha o trabalho de desenvolvimento gira fechada aulas e depois a gira prática para desenvolver os médicos na casa atual é assim o formato terça-feira é gira de direita chamada de direita não são todas entidades de direita e na quinta gira sempre de esquerda na quarta a cada 15 dias tem então as giras de desenvolvimento que é a parte prática e a parte teórica primeiro a teórica depois a prática e ela e eu percebo que o pai de Santos dessa casa onde eu estou atualmente vai José Roberto um querido que me acolheu eu moro aqui em Perdizes então a casa que eu frequento fica aqui na Lapa é muito próximo de onde eu eu moro eu trabalhava na Moca eu trabalhei nove anos quase praticamente oito nove anos nessa casa na Moca então imagina eu saí de Perdizes pra Moca era uma aí acabei saindo por outras questões por conta da faculdade que eu dou aula à noite dia da gira acabou caindo no dia da aula da faculdade pedi licença pedi agô amo minha primeira mãe de santa foi eu considero como minha navalha ou seja aquela que me iniciou e tenho maior respeito e continuo mantendo contato com ela vou na casa dela mas hoje estou em outra casa outro zelador que também respeito que me acolheu com muito carinho com muito amor mas eu percebo que ele tem assim uma forte laço com o caboclo e com o cigano com a linha de cigano então ele dá preferência a essa linha claro que depois ele chama baiano mas Exu é toda quinta-feira então você pode ir lá na quinta-feira é gira de Exu toda quinta-feira e vai mudando aí da direita nas terças-feiras e a última terça-feira do mês é a chamada gira de cura e aí vem outras entidades trabalhar além das normais eu trabalho com o preto velho na gira de cura bacana legal obrigado por compartilhar legal bacana mesmo a gente ver as modalidades de cada centro eu acho muito interessante e é assim que a gente aprende é compartilhando a gente fala olha que jeito legal e como é que é a sua necessidade a disponibilidade cada casa tem um tamanho uma estrutura tem um corpo meio de único é complexo não é tão simples quanto parece pegar uma tese acadêmica e falar assim peraí academicamente x, y, z elevado a segundo não é nós estamos lidando com seres humanos estamos lidando com a espiritualidade cada médium é um universo é um mundo que a gente em conjunto vai tentando entender vai deslumbrando vai descascando vai tirando as camadas é um processo muito bacana bacana Pai Cid você não está falando hoje nós não estamos deixando o Kleber ele nem pergunta para mim ele já conhece tudo ele já sabe do jeito que a gente trabalha eu também cara eu não abro mão do primeiro trabalho do mês no caso o primeiro trabalho tem que ser com o caboclo eu aprendi assim na casa da onde eu vim a casa que eu fui apresentado que era a casa da mãe Marlin da mãe Marlin onde o Kleber é filho de sangue então foi a primeira casa que eu vim era o caboclo pela colorida então é assim primeira gira gira de caboclo segunda gira se possível quase sempre preto velho ou se não a gente intercalava às vezes o preto velho fazia um mês sim um mês não a última gira não tem jeito meu irmão Exu não tinha jeito tinha que fazer e aí no meio do caminho a gente colocava às vezes o marinheiro pra gente dar uma descarregadinha e tal mas sempre quando vinha alguma coisa diferente se a gente pudesse a gente chamava uma cabocla ou se não um boiadeiro ligado a caboclo enfim mas não abro mão sei lá não é que eu não abro mão eu sinto eu tava inclusive você já tava falando a casa precisa de caboclo né meu pai a casa eu acho o seguinte é eu acho o seguinte eu acho que a gente fala que a umbana ela é um bolo de aniversário eu tava até falando então você precisa de de leite você precisa da farinha e você precisa sei lá uns portos ovos é a base né e eu acho que se a gente for assim sei lá mostrar exemplificar então você precisa do caboclo você precisa do preto velho você precisa da energia da criança e você precisa do Exu então ali a massa né se faz catria o Exu é o que vai cozinhar esse bolo é ele que vai dar o nível do negócio ali pra que ele nem fique cru e nem que ele fique queimado né então ele faz o agora a nossa festa vai colocar outras coisas é e aí você vai querer enfeitar esse bolo e aí você vem com um enfeitezinho vamos supor de um de um cigano né você vem com aquele né e eu acho que e a festa se faz com isso e a nossa fé a forma de fazer o bolo a forma de bater o bolo vai de cada sacerdote o importante é a festa ter esse bolo não existe um banda sem a base sem a massa sem o bolo e tem gente às vezes que dá mais ênfase a recheio ou a decoração do bolo do que a própria do que a própria essência né do que a própria massa né então a gente precisa tomar um pouco de cuidado mas também cada um na sua eu acho que cada um responde pelo que faz e enfim é uma linha que cada um toma agora se essa linha levar a caridade se levar o amor se levar a agregar coisa pra vida das pessoas pra que modifiquem o pensamento delas que elas sejam melhores pessoas e etc tá valendo também o pessoal tá todo mundo certo aí gente a live tá dando duas horas vamos só dar assim falando assim de bate pronto é coisa que a gente dá pro Ere trabalhar o que que é o que que é comum né o Ere trabalhar ou alguma coisa né coisa comum né então vamos dizer assim Ere brinca do que trabalha com o que com bola trabalha com o que mais é então assim no meu caso específico né ele ele tem um carrinho que foi dado de presente ele guarda o carrinho mas o brinquedinho dele é o chucarinho né eu tô aí sempre do trabalho lógico além dos doces que ele é manipulado mas o brinquedo acho que tá a força geralmente tá no brinquedo acho que é o jeito que ele faz é isso aqui que ele passa né põe na pessoa põe na cabeça põe né põe no coraçãozinho põe no estômago da pessoa assim acabar seu útero pai acabar seu útero sim sim representação do útero ele deve ter deve ter radiação costume não sim sim muito aquele apitinho aquele apito aquele apito que o relento que o que o que o elezinho né apita ele sopra sim também serve pra quê você você tem todo o som né seja o da tabaca seja o do apito ele lá tem uma reverberação energética na atmosfera e no ambiente né manipulação expansão retração cada tipo de som frequente reverberação carrega em si uma composição energética né e o e o Guaranazinho que ele bebe bater palma né né também tem isso escalar dedo bater palma cantar pular né às vezes dependendo do Erezinho brinca até dar uma volta escopeta mamadeira ela vem escopeta mamadeira ele é ele é bebendo suco de fruta e aí cara assim meu Erez de vez em quando se tem se tiver no terreiro toma água de coco toma água pura quase não toma refrigerante né assim água de bolinha né quase não toma né mais trabalha água de bolinha do que ingere e aí toma água água de coco e é muito particular de algumas ginas essa gina que o Erez não usa bebida alcoólica nem fuma isso não eu já ouvi pessoas dizendo né que trabalham com o tabaco a folha né e eu falei ok eu não não vi ainda eu não presenciei já escutei falando né e e às vezes eu já ouvi também testemunho de pessoa que vai fazer ali a firmeza coloca um incenso de framboesa ou de morango só pra dar aquela também não eu nunca né nunca vi não é não é paramento do Erez fazer isso né deixa eu falar um negócio pra vocês assim é que a live tá terminando se a gente ficar falando de Erez chegar e falar assim ó conta uma coisa que me impressionou que o Erez fez você entendeu isso daí dá assunto dá muito assunto então acho que cada um já deve ter tido uma história particular com ele que cara na hora que aconteceu você fala nossa então esse paradigma que esse pessoal tem isso daí tem que ser quebrado eu acho que na minha pequena visão o Erez ele é muito o espírito aquele espírito que ele vem naquela veste infantil ele vem trazer dentro da sabedoria que ele tem ele vem quebrar o próprio gelo de repente de uma das encarnações que ele teve ele era tão sério ele era tão sábio ele era tão importante ele tinha uma cultura tão exacerbada ele andava tão reto que às vezes ele precisou vir pra trabalhar na linha de Erez pra ter essa manemolência e pra poder passar todo aquele conhecimento e sabe sabe com um pouco mais de brincadeira de soltura de leveza então eu acredito também um pouco nisso que ele nos traz aquilo que a gente necessita mas às vezes ele pode até se apresentar daquela maneira devido a tanto conhecimento que ele tem né aquilo ali é um pouco mais pra quebrar tudo aquilo que ele já tem em outras vidas nasções também gente bom eu pediria pra vocês aí se vocês quiserem fazerem as considerações de vocês eu acho que a gente já foi mais ou menos na live eu acho que às vezes o pai o pai Marcelo parece que tem um compromisso se ele quiser fazer a consideração dele e achar por bem pai fica tranquilo pode ficar à vontade se o senhor quiser se retirar eu sei que o senhor tem é sempre um prazer inenarrável vou ter um vídeo mas gastou gente do bem gente que ama o Banda adora o que faz adora falar do que faz olha gratidão e eu vou usar essa expressão embora não é mas é de trancar a rua das almas e ele diz que gratidão é a chave que abre todas as portas e todos os caminhos e eu acredito nisso que a chave é universal e o universo une as pessoas do bem graças a Deus graças a honra e a gente deve ser grato sempre por tudo que acontece na vida da gente e esse é o momento especialíssimo estar aqui com vocês meus irmãos meus pais né conhecer o meu irmão Vinícius que eu não conhecia carioca igual eu embora eu nasci no Rio mas fui criado em São Paulo mas sou carioca o pai Kleber pai Sidney eu já conhecia ele tinha feito uma live mas olha foi maravilhoso então gratidão eu tenho que agradecer a vocês tenho que agradecer essas pessoas que estão nos acompanhando que também são loucos por um banda né é um não somos corintianos mas somos um bando de maluco né um bando de maluco pelo pela um banda pela espiritualidade por isso que é que nos faz tão bem faz tão bem as pessoas que fazendo o bem para as pessoas a gente se sente bem a gente se sente útil a gente sente cumprindo essa missão ou seja e tem um sentido para a nossa vida e não teria sentido a gente nascer para morrer né no meio disso a gente tem que fazer alguma coisa e de preferência que seja por bem para ajudar as outras pessoas a encontrar a luz na sua caminhada então gratidão meus irmãos gratidão meus pais por isso e muito grato por essa live de hoje é isso é um prazerzão nossa a hora que quiser sorteio o número dos meus atos vamos falar ou até uma novidade vamos falar querendo falar quero não é quero vou participar e acabou enfim de papo pode bater na porta e entrar e não tem problema não olha aí eu fiz é mas é verdade mesmo uma pessoa muito bacana uma pessoa que passa uma energia bem legal para todo mundo gosta de falar a gente vê que o senhor tem prazer em falar eu falo demais para dar uma cortada não mas é isso aí o negócio é isso o negócio é falar o negócio é expor toda a felicidade que a gente tem acho que a gente tem que colocar ela para o lado de fora para ver se se tudo sabe não se contagia mas começa a entender do amor daquilo que representa a Umbanda para a gente eu acho que isso tem que ficar na live a live o canal ele tem intuito de levar e justamente mostrar isso que o senhor sente eu acho isso muito interessante muito legal eu agradeço muito a presença do senhor e tem o dom e tem o dom tem o dom de falar de se expressar com muita propriedade parabéns bonito de ver a mão a coroa sacerdotal está aí está nítida assim como no Vinícius vocês dois estão só fugindo mas não esquenta não a hora dos seis a hora dos seis chega que é uma característica sacerdotal a capacidade de ouvir e principalmente expressar com clareza com simplicidade do seu próprio jeito isso que é gostoso essa naturalidade essa individualidade gostosa que é escutar cada jeito de se colocar né por isso que eu falei são pais cara olha coisa linda Vinícius pode falar querido agora eu levantei a bola pra você pá já batei o primeiro eu não falei pra vocês que o canal é dele também ele já não deixou vai 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 eu vou nessa linha do Marcelo que é gratidão gratidão é tão bom falar sobre um bando é tão bom a gente escutar algo diferente da gente do que a gente pensa do que a gente prega eu hoje ouvi tanta coisa diferente tanta coisa que vai me agregar agradecer a quem está assistindo a live perguntas que eu acabei não compartilhando aqui mas que eu li e que me faz refletir a gente só sai daquela caixinha da zona de conforto chamada zona de conforto quando a gente é em estado a pensar diferente e aqueles que não pensam diferente são colocados naquela sombra da ignorância e o que a gente fez hoje foi exatamente isso colocar debater de forma despretensiosa de forma leve e escutar vocês escutar pai Sidney pai Kleber Marcelo olha é corroborando o que o Marcelo falou é só gratidão saio com energia renovada dormirei bem a primeira noite esta semana olha que coisa maravilhosa deixei deixo aqui não os meus melhores sentimentos que eu nem sei se os tem mas receber esse sentimento de vocês isso foi muito bom agradeço profundamente muito obrigado gente eu vou eu vou eu vou me despedir é pedindo licença a todos os irmãos a todos que estão presentes aqui que possam entrar agora em comunhão comigo salve beijê minhas crianças meus herês senhores do cosmos que me dão a mão cosme damião e senhores do chão senhores do riso e da alegria da fartura da água dos potes dos vasos repletos de bênção eu lhes agradeço por minha estrada por minha vida e oportunidade e as dos meus irmãos a certeza da continuidade da prosperidade a infância ceia de vida pureza e alegria meus herês e beijos eu lhes saúdo e lhes agradeço por tudo que tem me dado por essa live de hoje pela companhia desses meus irmãos maravilhosos sejam do chat ou aqui presentes derrame as suas bênçãos de alegria de paz sobre todos nós que assim seja que assim seja assim será eu quero agradecer demais a Paulinho da Praia o Nimejada o 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 essa maravilhosa que nós tivemos hoje bacana eu queria também agradecer a oportunidade que meu padrinho e o vale através do canal bando estudos foi através desse canal conheci o pai Marcelo, o meu irmãozão eu chamo de pai já vai ser pai também pai Marcelo agradeço também ao pai Alie agradeço ao meu irmãozão a espiritualidade, o André André, muito obrigado bicho, você garimpou uma pérola ali, meu irmão, esse moleque que tá do meu lado, que eu vou chamar de moleque com todo amor e carinho, Felicius meu irmão, não para não continua nessa pegada que eu vou falar pra você uma coisa falei pra você na outra live, sou seu fã cara, com essa idade essa cabeça, não é não Marcelão é lindo de viver a bola que o Ronaldinho bate no futebol, meu irmão você tá batendo na Umbanda tá você vai logo, logo tá encabeçando coisa aí, cara tenho certeza que a espiritualidade já deve tá preparando muita coisa bacana pra você e não é querer, meu é missão isso aí então a gente enxerga e é isso aí, cara eu agradeço ao meu pai Oxóssi que nos deu conhecimento hoje agradeço muito tá assim que flecha ligeira que encaminhou a gente com sua flecha certeira ligeira e agradeço demais também meu irmãozão meu paizão meu compadrezão meu o senhor João Caveira o senhor João Caveira eu tenho certeza que ele tava rodeando aqui e é isso, gente que eu xalá abençoe a todos achar minha boa vai embora se Deus quiser a gente se encontra novamente um abraço pra todos obrigado pessoal no chat obrigado a todo mundo uma atração vamos fechar mais a gente